Hoje é dia de lixeiro, por isso eu e o Niquinho vamos no ponto de coleta gigante tentar achar algumas coisas de valor Tem umas coisas boas aí, velho? Tem nada? Niquinho! Saca só que eu sou o mestre em achar coisas no lixo Eu estou aqui no lixão, mano, e hoje vai ser um dos melhores vídeos que a gente vai fazer Saca só que vai acontecer, Niquinho, explica pra galera o que vai acontecer porque eu já tô com a minha luva aqui Hoje eu vou explorar o lixo pra ver se eu não tinha achado alguma coisa ruim Aqui é o seguinte, Niquinho, segura essa luva aqui, esse lixão aqui, ele na verdade é um eco-bomb E eco-bomb as pessoas deixam coisas, só que você pode jogar as coisas fora Por exemplo, aqui tem uma caçamba de madeira e as pessoas deixam madeira aqui nesse lugar Tudo que for de madeira, mas depois essas coisas vão ser jogadas em outro lugar Aqui, por exemplo, aqui é papelão, então, o que a gente tá procurando aqui hoje, Niquinho? A gente tá procurando coisas de tipo plástico, papelão, papel Exatamente, eu não sei o que tem dentro, chegou essa caçamba aqui, essa caçamba aqui também A gente não pode entrar nela, mas essa caçamba ainda tá enchendo Nossa, Niquinho, parece que eu tô vendo alguma coisa ali que tem um computador Vamos tentar ver daqui É, a caçamba tá vazia Aqui também tem duas caçambas, Niquinho, vê o que tem ali dentro Sobe aí Ixi, não tem nada aqui dentro e ali é só areia É, isso aí, Niquinho, beleza Eu acho que a gente tem que procurar ali mesmo É a única caçamba que tem coisa Tá vendo, galera? Aqui você pode vir e deixar as coisas aqui Eu não vou passar o endereço, mas eu tenho certeza que no seu bairro tem um desses aqui Aí, Niquinho, segura aí É muito importante que você fica, que você coloca a luva Então a gente vai colocar essa luva aqui Vamos ver o que a gente acha de bom aqui nessa caçamba, galera Não vai ter muita coisa, mas eu vou procurar alguma coisa aqui Caramba, Niquinho, logo um dardo de Nerf, cara Caramba, você deve achar um dardo de Nerf Um dardinho de Nerf Cano Aqui eu já tinha... Eu já tinha um cubo mágico Nossa, velho, vê se tá funcionando Cubo mágico aqui, velho Mano, achei um computador, velho Caramba Olha só Esse computador, não sei, se liga, mano E ele vira, mano Aí o que eu achei, ó Caramba Cubo mágico, será que funciona? Segura aí Você assiste o canal? Não Você já assistiu algum vídeo? Você acha que esse computador funciona? Tá, não sei Tem umas coisas boas aí, velho? Não Tem nada? Olha aqui, Niquinho Você pegou Ooooo Que isso, velho? Deixa eu ver o negócio Deixa eu ver o que tá tudo Deixa eu ver Deixa eu ver Será que tá completo? Mano, olha a figurinha do Analdinho, Niquinho Segura Segura Deixa eu dar uma olhadinha Caraca Meu irmão tá doido com um desse Completo não está Dá pra alguém completar Dá pra alguém completar Tem uma figurinha, olha aqui Sim Uma figurinha Primeira figurinha do Analdinho Eu vou colar já Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha Caraca, Niquinho Galera, a gente acabou de achar o álbum do Analdinho aqui Será que tem umas... Calma aí, Niquinho Não é possível Calma aí Eu tinha visto uma coisa que tem Pode ver esse cubo mágico aqui? Vê o cubo mágico aí Olha o cubo mágico Olha o cubo mágico O que, o que, o que, o que? É a figurinha da Copa Figurinha da Copa Ó, sabe bater o bafão? Sim Então bate aí que eu quero ver É Uma figurinha é leve demais Mas eu sei Deixa eu ver É porque é muito leve Mas não dá pra virar Vai, Niquinho O Niquinho sabe Niquinho, levanta aí Beleza, gente Mano, eu não tô acreditando com a gente Niquinho, Niquinho Niquinho Album do Analdinho Posso ficar com esse aqui pra mim? Ei Ó, eu sei que você queria Mas deixa eu ficar comigo Que eu tô certeza que eu vou completar Aí quando eu... Deixa eu ficar com ela Vocês moram por aqui mesmo? A gente mora aqui pertinho, velho Deixa eu ver Pega essa rua aqui, ó Caraca, cara Não acredito, cara Não, não acredito Pega essa figurinha da Copa aí, Niquinho Caramba, tá de sacanagem Não sei, Niquinho Não sei se tem mais coisa Eu não tô acreditando Que a gente achou Simplesmente o Album do Analdinho, bicho Aqui o pessoal vem Joga com o saco inteiro Assim e fica, né? Só chega aqui o saco E já era, né? Mas o que você achou De mais legal aqui já um dia? Ela não... Não? Pô Um dar de nerf Relógio, aliança O tio já achou R$100,00 Deixa eu ver esse notebook Caramba, esse notebook O notebook é chave O problema é achar o carregador dele, mano Será que tem? Vai ligar ele aqui, ó Tem um rio aqui Vai ligar ele aí Será que tem bateria? Olha aqui, ó Tem um rio aqui, velho Nossa, cara Tá de sacanagem Eu achei um... Isso aqui, pô Olha Eu achei esse... Beleza Nossa, cara Olha o que eu achei Isso aí é um rio, velho Beleza, galera Chegamos aqui E o Niquinho vai mostrar Tudo que a gente achou Lembrando Que a gente achou notebook Eu sei que vocês estão pensando A gente tem notebook também Só que não é esse notebook A gente tem um parecido Posso até mostrar daqui a pouco Pra vocês Esse notebook vira Ele vira um tablet Entendeu? Mas todo mundo quer saber O que a gente achou de melhor Que foi o álbum do Reinaldinho Ó Deixa eu começar A gente achou O cubo mágico, né O cubo mágico Não, Niquinho Lembrando Deixa tudo isso aqui Cubo mágico Lembrando que aqui na nossa cidade Não chegou o álbum do Reinaldinho Não chegou o álbum do Reinaldinho Então eu não fazia a mínima ideia Que a gente vai achar Tem algumas rasurinhas e etc Mas o álbum tá perfeito Porém Não tem nenhuma figurinha no álbum Qual o número dessa figurinha? O número dessa figurinha é 141 141 o número dessa figurinha A gente vai colar a primeira figurinha Eu sei que tem um pôster do Reinaldinho, né? Deixa eu ver Caraca Não é não 141 não É aí Pôster do Reinaldinho Gente, comenta aí quem tem o álbum do Reinaldinho Porque aqui na minha cidade não chegou E a gente achou 141 141 é o número da figurinha Niquinho vai colar agora A primeira figurinha do álbum do Reinaldinho Tá colando tudo errado, moleque Meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai Colando assim Aí, Leste Não, você tava colando pra fora aqui Reinaldinho, seu álbum Chegou na cidade E a gente achou Mano Oi, o Reinaldinho tem uma câmera igual a minha, velho Beleza, mano Esse álbum completão A gente vai completar esse álbum E depois a gente vai dar pro inscrito Agora a gente também achou um imã A gente achou um imã Que cola aqui dentro Beleza Niquinho, finaliza o vídeo aí, velho Porque hoje foi insano E eu vou logo comprar figurinhas Pra completar o álbum do meu amigo Reinaldinho Ano passado Ano passado a gente fez uns vídeos com o Reinaldinho Você pode ver no nosso canal Tchau 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 Tchau